A 1 de dezembro de 2019, o mundo toma conhecimento do primeiro caso de Covid-19 na China. A 2 de março foi público o primeiro caso em Portugal. Pouco mais de 15 dias depois é decretado o estado de emergência no nosso país. A incerteza da próxima crise económica prende-se mais com o como vai ser do que propriamente se vai ser. Queremos saber qual o impacto que esta crise vai ter na vida e na saúde das empresas. Alguma coisa que esta crise nos veio dizer é que a nossa vida em sociedade não é uma vida que viva em compartimentos, em silos, em compartimentos estanques. Está tudo ligado. Portanto, isto que é uma crise, começa por ser uma crise de saúde sanitária, o reflexo na economia são tremendos, nas questões sociais, como estamos a ver, são terríveis. Nomeadamente ao nível das nossas organizações sociais, de prestação de serviços sociais, isto também vai ter um impacto dramático, não é só apenas nos setores do turismo, construção civil e tal, mas é também ao nível destes setores que são fundamentais para o apoio ao funcionamento da nossa sociedade. E obviamente que a região de Viseu não está à margem, como é impossível estar. Como é que avalia, para já, o impacto que tem tido na nossa região? Viseu vive numa união económica que é Portugal. E portanto, se o país está a sofrer alguns impactos importantes do ponto de vista económico, a região naturalmente também sofre os impactos na sua vida económica. Não sofrerá tantos como em algumas regiões porque não está tão dependente do turismo, por exemplo, e portanto isso de alguma forma acaba por amenizar alguns dos impactos. Mas a verdade é que, enfim, mais tarde ou mais cedo, com mais intensidade ou menos intensidade, acaba por sofrer esses impactos. Há ainda outro aspecto que pode ser importante na nossa região e, enfim, numa boa parte do país, que tem a ver com o tipo de empresas que nós temos. Ou seja, nós temos empresas muito pequenas, descapitalizadas, com pouca capacidade de resistência, dada a sua natureza. Estamos a falar de empresas muito pequenas. Nós ainda por cima temos empresas muito novas, porque assistimos durante estes dois, três, quatro anos, isto é, depois de passarmos o período da troika, depois da crise que nos abanou imenso desde 2011 até 2015, depois disso começou a haver uma retoma da economia que se traduz, naturalmente, também, pela criação de empresas. E muitas empresas foram criadas. Aqui na zona de Viseu foram criadas, enfim, assim, números redondos foram criadas alguns milhares, duas mil empresas, ou coisa que o valha nestes últimos anos. Portanto, estão a ver que estamos a falar de corpos, de organizações que têm esta fragilidade, que é a fragilidade de quem é novo. Pouco depois do Estado de Emergência, o Estado tem vindo a lançar alguns pacotes de apoio às empresas, já, não é? Alguns já são conhecidos. Acha que esses pacotes de apoio vão ser suficientes para uma revitalização da economia nacional? Eles são importantes, estes apoios são muito importantes. Julgo que o Governo está numa perspectiva de procurar ajustar aquilo que será, por um lado, possível fazer e, por outro lado, necessário fazer. É lógico, estas coisas todas elas vão custar dinheiro e todas elas vão ter de ser pagas. E, portanto, isto é uma coisa que tem que ser ponderada, mas eu julgo que são medidas que eram, que são aceitadas. Para resolver, vamos lá ver isto, no fundo, as medidas que têm sido apresentadas são medidas para ver se se sustenta o tecido económico, o tecido empresarial. Então, é fundamental, porque depois falta o resto. E o resto é, ok, nós já salvaguardámos a vida destas empresas, conseguimos que elas sobrevivessem, mas agora é preciso estimular a economia para que voltem novamente ao ritmo que tinham anteriormente. Ao consumo, não é? O consumo é fundamental. Ora, exatamente, pois vai ser preciso pôr dinheiro na mão das pessoas e não sabemos quantos milhares de desempregados é que isto vai gerar. Economicamente, ultrapassar esta fase e esta crise poderá levar muitos anos para Portugal? Se em termos da saúde nós ainda temos uma margem de manobra significativa, porque somos nós que tomamos as medidas de emergência, disto, do cerco sanitário, disto e daquilo, de pôr as pessoas em casa, em termos económicos nós estamos muito dependentes do exterior, de decisões que não são nossas e que são do exterior. Isto, se nós pensarmos no que se passa, por exemplo, aqui na nossa região de Viseu, olhando para aquilo que é o PIB e se tiver uma quebra idêntica àquilo que se passa a nível nacional, isto significa, 5% ou menos, significa menos 200 milhões de euros. no nosso valor da nossa produção é muita coisa para uma economia como a nossa, que é uma economia pequena, nós representamos 2%, nós chegamos a 2% da produção nacional, portanto somos um quilo, mas estamos a falar muito dinheiro. Para além desta, que esta é uma das estratégias, não é, a reconversão do modelo de negócio e da própria produção, que outras estratégias podem as empresas adotar para não deixarem de existir, mesmo muitas delas tendo que fechar as portas, não é? A economia vai necessariamente ter que ser mais digital. E este é, digamos, o mais verde, o mais digital, são dois caminhos que a União Europeia estava a preparar para esta estratégia pós-2020. Pronto, eu calculo que isto vai acontecer. E, portanto, as empresas vão mais rapidamente, vão acelerar, necessariamente vão acelerar a sua entrada na economia digital, vão acelerar as suas preocupações com as questões ambientais e vão alterar os modelos produtivos em função de, enfim, para outros modelos que sejam mais amigos do ambiente e mais amigos dos recursos que possuímos, valorizando-os até, como é lógico. Professor, muito obrigada pelo seu testemunho e por esta conversa. Muito obrigada por teres estado desse lado. Nada, obrigada. Obrigada, professor. Obrigado, obrigado. Obrigado.